Enquanto isso, num bar em Kiev, o guitarrista da noite foi o secretário americano que resolveu fazer um show-manifesto depois de anunciar a entrega de poderosos mísseis para a Ucrânia. É, Antony Blinken disparou acordes, tocou o clássico folk americano Rockin' in the Free World, um hino à liberdade da época da queda do Muro de Berlim, que continuou soando nas manifestações por liberdade, no fim da União Soviética e também na independência da Ucrânia. Antony Blinken cantou por uma nova libertação da Ucrânia, agora das mãos de Vladimir Putin, o vizinho opressor. Continue dançando no mundo livre, diz o refrão. Os Estados Unidos estão com vocês, grande parte do mundo está com vocês, disse o secretário Blinken, lutando não só pela Ucrânia, mas pelo mundo livre, e o mundo livre também está com vocês. O que Blinken não disse durante o show, mas que não é segredo nenhum, é que o governo dos Estados Unidos anda muito preocupado com um certo momento, o embalo que Putin conseguiu nas últimas semanas, avançando em solo ucraniano, e ao que tudo indica, mudando a história dessa guerra. Será que a Rússia está prestes a vencer? Continue tocando, Blinken, mas não se esqueça de usar essas mãos para salvar seus aliados. Obrigado. Obrigado.